Hi Pipoquinhas, como vocês estão? E mais um vídeo pro canal E hoje Vocês sabem que mês de março se iniciou E temos o que? Aniversário de amor E o que a gente vai fazer hoje amor? Vamos mostrar um dos presentes que chegou aqui Aham, gente, já chegou presente Já tá chegando o presente Já tá chegando Muito chique, muito chique E foi uma pipoquinha que deu E hoje eu tô ansiosa É uma pipoquinha antiga aqui, hein, gente? E é um presente, gente, que vai servir Pra o meu trabalho, pra o nosso trabalho, né amor? Exatamente, mas antes de tudo é claro Se inscreve no nosso canal Deixa seu like E ativa o sininho para não perder nada E bora pro vídeo Estamos aqui já no lugar Onde eu ganhei o presente de aniversário Mas a gente ainda não vai contar o que é o presente Já vamos estudar Só esse espaço aqui, né amor? Ó, o espaço tá aqui Bagunça Temos, meu filho E como... Né, princesa? Olha a bagunça desse ambiente de trabalho da querida Então, a gente vai dar uma mudançinha Uma mudança desse espaço aqui Aham E vamos começar primeiramente tirando isso aqui Que tá na parede, cara Vamos tirar dali Tirar todas as coisas Arrumar, entendeu? Dar uma arrumadinha Exatamente E o que vocês acham que é o que a gente ganhou? Deixa nos comentários aí o que vocês acham que a gente ganhou, hein? E vamos acompanhar, né amor? O processo Exatamente Mas eu quero mostrar uma coisa, amor Pra eles, gente Deixa eu contar pra vocês Que Pra quem não sabe a tour da cadeira de Mo Quebrou Aham, gente Quebrou A cadeira de Mo E Ela mandou arrumar Teve conserto? Teve Porém, gente Quebrou de novo E agora, amor? E agora? O que será dessa cadeira, vida? Ai, gente Eu não sei O cara vai vir ver, né amor? Eu chorei Eu chorei quando quebrou Mas Vamos ver, né? Ele vai ter que vir aqui de novo Porque a gente pagou Pra arrumar 140 reais 140 reais pra arrumar a cadeira E tu não coisou Em menos de 4 dias Não foi amor? Foi Quebrou de novo As pecinhas ali embaixo dela Mas o cara vai vir de novo Queria contar esse babado pra vocês Agora Bora pra arrumação, né vida? É que estou Eu quero saber também, gente Quem tava com saudade Deste casal Cai nessa Nesses vídeos aqui pra vocês Eu tava morrendo de saudade Eu também tava Voltamos Voltamos E é isso Morzinho já, ó Pereirão, entendeu? Já pegou aqui o negócio Pra gente desmontar Aqui Já tirado a peça Gente Olha a sujeira dessa parede Misericórdia Que a gente vai ter que pintar E tampar esses buraquinhos Que tá horrível Horrível É a marcação da mesa ali, gente E agora Bora continuar Gente, uma vez Já mostrei pra vocês Vou mostrar de novo Sobre essas esponjinhas aqui, ó Vocês viram que tava na sujeira, né? Da marca da Da mesa ali Gente, olha isso Só passar água E Passando aqui Vai saindo tudinho Vai saindo tudo Claro que tá com a marca agora Porque tá molhada E ele fica a marca da água Mas olha isso, gente Sai todinha É realmente mágica Aham E ela vai se Se desfazendo, ó Que loucura É muito bom Essa esponjinha é muito boa Olha a diferença, gente Esse lado aqui Que a gente passou primeiro Já tá secando E ali só tá marcado Por causa da água Mas a gente passou as esponjinhas Em tudo Olha isso Estamos aqui, gente Arrompou uma já Limpou nas coisas Olha o tanto de coisa já, gente Uma bagunça Né, amor? Tudo empoeirado Tudo empoeirado Parece que tem 30 anos Sem limpar, gente Eita, qual a gagueja E eu tô aqui Só observando Mentira Que eu também tô ajudando, gente Vamos ajeitar Tem umas coisinhas Que tem que arrumar aqui, ó Do microfone de Mô Tem várias coisas Pra botar ali também Aham Pra ajeitar Pra limpar Exatamente Porque vai ter um lugarzinho Diferente pros livros Né, amor? Agora Tá pensando Muito feliz E já estamos Todas descabeladas Já estamos suadas Cansadas Porque Tá até coisada a minha mão E tira 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 parafuso Tira parafuso Mentira A gente não botou parafuso Não, botou parafuso Só tirou Ah, detalhe Você viu como ficou Limpinho Agora que secou Agora é assim Ficou top Gente, esse negócio É muito bom Vou mostrar pra vocês Agora Agora a surpresa Vamos mostrar Qual é a surpresa Que meu amor ganhou Com a pergente E uma pipoquinha linda Vou mostrar agora Eu quero mostrar a reação dela Pra vocês Antes de qualquer coisa Fale o quanto Você estava esperando Por um Por exemplo Por uma coisa Um negócio desse aí Nossa O quanto você queria Eu queria Você não tem noção Como eu queria isso Porque assim Já vou falar A mesa que a gente tinha aqui Eu já tinha uns 3 anos 4 anos nessa mesa Desde lá de minha mãe E assim Não estava tão boa Porque ela é de canto Né gente Não tinha muito espaço Enfim Tinha muita coisa Que eu tinha que colocar Na mesa E pra ela Gente Que se movimenta Mútil Faz muita live Muita coisa Uma mesa Que não é de canto É melhor né amor É melhor Tá maravilhoso Claro que tem algumas coisas Ainda pra mudar Que a gente vai mudar Mas olha gente Olha que coisa mais linda Olha agora Como ficou Olha isso dentro Depois gente Meu Deus do céu Olha essa Caramba Gente A cadeira Como eu falei pra vocês O rapaz vai arrumar Então Já vamos deixar do jeitinho Caraca Olha que lindo Por enquanto Eu tô usando aquela ali Olha que lindo Que lindo gente E assim Claro gente Que um tempo lá A gente vai pegar Vai mudar o computador As coisas de live Toda arrumadinha Aqui A gente tem que mudar O computador também Porque o computador tem Mais de 4 minutos A gente precisa de um computador O computador mesmo né Mas assim Os fiozinhos agora Ficam lá atrás Entendeu Tem um espacinho aqui Pra passar o fio Que antes ficava tudo aqui em cima E é isso gente Aqui por enquanto Vai ter que ficar assim Até a gente ajeitar Aqui essa questão dos fios Colocamos os livros Ali de mão As canetas Que precisam Mas ficou Maravilhoso Né vida Amei muito Amei muito 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 Que presentão Que presentão E gente Eu esqueci de mostrar pra vocês Olha como ficou depois A parede Saiu todinha a mancha E aquele negócio Que tava Parecendo que tava molhado Saiu Secou Tá vendo gente Porque era somente água Olha isso gente Que diferença Meu Deus do céu Olha a parte de baixo Saiu tudo Tudo Todinha a mancha E é isso gente Eu amei Sério amor Eu amei muito Ficou muito lindo Gente que mudança Como é louco né Tipo assim Uma mesa Tipo assim Meu Deus Eu tô sem palavra Também tô Eu tô literalmente Ficou do jeito Que morreria Tem alguns detalhes Que a gente falou Que a gente vai arrumar E logo mais pra frente Assim que der a gente Comprar o nosso computador Tem espaço pra colocar CPU Tudo mais aqui Gente Mai Obrigada A gente ama você Obrigada Que prazer Tão de aniversário Tô muito feliz Exatamente E é isso Pipoquinha Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo E a gente ama muito vocês Tchau Tchau Tchau